Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de The Crew 2 aqui no canal, mano. Então já faça o favor de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar muito like aí, beleza, mano? O que a gente tá precisando e de comentar aí embaixo os próximos carros aqui e só as próximas coisas que vocês querem que a gente faça no The Crew. Era pra sair um vídeo hoje de vida real LFS, só que infelizmente, mano, eu não consegui gravar nessa segunda-feira, mas terça-feira já vai estar sendo gravado na live, na The Live aí, então corre aí no primeiro link da descrição e já segue a gente pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer lá no LFS, beleza? Então vamos aqui, mano, o que que eu vim fazer no The Crew? Eu já mostrei essa moto pra vocês quando saiu o Fusca e eu tava doido querendo comprar ela. E o nosso amigo aí que tá quase chegando a 1k de inscritos, meu querido Leonardo Léo aqui, mano, manda um salve aí Léo pra rapaziada. Se já não chegou, né? Salve, salve todo mundo. É isso aí, mano, já vai lá, já dá moral pra ele porque ele ajudou a gente aqui, fez 2 milhões e 580 mil na minha conta pra gente comprar essa motoca maravilhosa. Mas, Mike, essa moto aqui, ela custa só 795 mil. Mas, mano, você tem um problema que, tipo assim, você só consegue comprar ela pelo pacote, ó. Você não consegue comprar ela em outra coisa. E o pacote vem mais dois carros que, se vocês quiserem, posso estar trazendo pra vocês. É só vocês deixarem o like, demorou? Olha só, vem ela, vem o R390, tá ligado? O Roadverson e o Porsche 935 2.0 Coupé Baby. Ai, que delícia, adoro. Dá pra gente fazer duas viagens aí a mais depois que a gente comprar o pacote. Então, tô com muita dó de comprar o pacote, mas vamos comprar, né, pai? 2 milhões aqui, ó. Vou tirar, ó, 2 milhões e 52 mil pra gente conseguir esse carangão, essa motoca violenta aqui, beleza? Carango não, né? Então, mano, vamos ver aqui. Ó, os meninos tão falando que o microfone tá horrível. É, galera, teve um problema aqui com o nosso microfone, mas estamos de volta, beleza? Vamos aqui, então. É, já comprei o pacote, 2 milhões e tantos. Nossa, mano, chegou a dar uma dor no meu coração, tá ligado? Não fui eu que juntei. É, não fui eu que juntei, foi o Léo, né, mano? Então vocês têm que agradecer o Léo lá. Mas, mano, é porque, véi, é muito dinheiro. Vocês têm noção quanto de tempo que demora pra você juntar 2 milhões e meio aqui? Ah, foi, tá umas 3 horas só pra juntar os 2 milhões. 3 horas, tá ligado? Pera aí, deixa eu... Não, mas o que mais me deu dó foi gastar 400 mil em peça. Em peça? Você gastou 400 mil em peça? É, eu fiz uns 3 milhão e meio, mas 1 milhão e pouco eu gastei em peça pra arrumar a mão. Caramba, véi. Vamos então. Ah, por causa do... Vou pegar ela aqui. Do atributo. Ó, vamos pegar ela. Ó, finalmente eu estou com ela. Ó o ronco. Eita, pera aí que eu vou botar no... Vou botar no manual, que essa daqui merece um manualzão, tá ligado? Mano, eu estou muito empolgado por andar com ela. Eu estou chateado pelo fato dela ser muito cara, tá ligado? Ô, você sabe que essa lanterna aqui... Nossa. Ela anda, tá? Ela anda. Epa. Aí, rapaz. Vamos. Marca um retão aí pra gente ir junto. Marca um retão aí pra gente ir junto. Marca um retão aí pra gente ir junto comigo aqui. Nós vamos fazer ela original. Não posso acelerar não? Não posso acelerar não. Nós vamos fazer ela original aqui. Depois que a gente acabar de fazer ela original, eu vou tunar ela no talo pra gente ver quantos quilômetros por hora ela está dando, tá ligado? Nossa, mano, ela é muito bonita, tá ligado? Muito bonita mesmo. É a Ducati Dragster. Eu estou doido que ele... Fala do... Pai, fala... Você não dá seta não, rapaz. Tem que dar seta. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver se dá pra empinar ela. Pera aí, pera aí. É. Pera aí, pera aí. Pera aí. É muita roda ali atrás, né, velho? Pra empinar. Pera aí. Ai, morri. Pera aí. Pera aí. Bora. Pô, aí. Nossa, mano. É só um tiquinho que ela cai, velho. É aqui mesmo que a gente vai dar o top speed? Não. É aqui pra frente. Nossa, mano. Você cai muito rápido com ela, velho. Vamos lá, vamos lá. Pra onde? Ela não faz muita curva, não, viu, mano? Ela não faz muita curva, não. É pouquíssima curva. Ela é mais... Nossa, mano. Pra fazer... Pra cortar o... Eita, pega. Ai, que isso. Vocês tão doidão, hein? Não, acidente, acidente, acidente. É pra onde? É aqui direto? É aqui direto mesmo? Não, não para muito. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui. Eu esqueci que vocês estão sem rota. Eu não marquei pra mim. Vira aqui à esquerda, aqui. É porque você... É, eu não sou líder. Aqui, ó. Já tem um retão aqui, mano. Aí, vai ser esse aqui, então. Mas o retão é grande? Ah, vou começar a nevar. Você tá de sacanagem. Eu compro a porra da moto e nevo. Bora, um. Bora. Já tá indo aí. Bora, senão vai nevar. Ah, mano. Começou a nevar, velho. Que paia, mano. Sacanagem, velho. Ó, 250 ela faz. Joguei a sexta agora. Mano, eu tô a 310 aqui. Vai, vai, vai. Vai até o final, vai até o final. É, mano. Não passa disso aqui mais, não. Mano, eu tô sentindo frio, viado. Mano, ela não faz curva, mano. Você tem noção? Ela não faz curva. É, vamos dar uma tunada nela. Vamos dar uma tunada. Eu quero ver ela tunada. É, trezentão ela fez, tá ligado? Vamos dar uma performance nela aqui. Vou colocar as melhores peças do mundo nela. Ah, nossa senhora. Depois dessa daqui eu vou ter que passar no hospital, velho. Tô legal, não. Tá legal, não? Eu só tenho... Agora eu só tô com peça douradinha. Por que será? Não, não sei. Por que será? Não faz ideia. Não sei, velho. Ah, mano. É possível que eu gastei dois milhão numa moto que não pega nem 360 por hora. Eu não tô acreditando num bagulho desse. Juro pra tu. Ih, mano. Vamos ver o que tem aqui de legalzinho, de bonitinho nela? Agora eu acho que essa moto vai ter a volta. Ó, só dá pra mexer aqui. Tá, dá pra botar um carboninho. Beleza. Carbono aqui também. Carbono. Carbono. Tudo de carbono. Dá pra botar full carbono. É leve. Dá pra botar full carbono nela. Ah, pelo menos... Pelo menos o cano de descarga dá pra ficar diferenciado. Ó. Não, eu vou deixar esse aqui, ó. Com o carboninho. Quinze mil, meu Deus do céu. É, mano. Só dá pra tirar os amarelo e colocar carbono. Deixa eu ver se tem uma decoração bacaninha nela aqui. Que vai que tem, né? Vai que tem uma decoração bacana nela aqui. Ó, essa daqui tá mais... Essa aqui tá bem mais amarelada. Eita, véi. O escapamento... Escapamento eu coloquei a... Nada de me sujar com a neve aí. Pera aí. Ah, mano. Eu falava que cê, viu? Pô, mano. O problema é que eu peguei ela na neve, tá ligado? Tá, eu vou deixar ela assim, ó. Vou deixar ela assim. É, tá bom. Um detalhezinho amarelo a mais, tá ligado? Vamos ver. Tomara que ela anda bastante, né? O problema é que tá na neve, mano. Pô, que sacanagem. Aí, cês tão tudo aqui. Agora a bicha tá andando. Pelo menos eu parece. É pra voltar aqui? Pra voltar? É. Reda aí, reda aí, reda aí. Tá foda, mano. Ah, como é que ela ficou? Ficou bonitona. Ah, tem que sair pra frente pra manobrar. Mano, mas ela arranca demais, tá? Tá bom aí, então. Tá preparado? Conta aí, Léo. Não, conta o Arthur aí pra não dar delay. Conta aí, Arthur. Ela empina, velho. Empinou aqui comigo. Quem é que tá voando ali? É, mano. Só anda mesmo. Oi. Eita. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Nossa, não. Eu vi só o batidão. 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 O que que aconteceu que eu nem vi? Vambora. Você que tava cagado a dois? Eu. O NPC virou na minha frente. Ai. Olha o moto. Ô, Léo. Tem vida dessa comida. Não, já me leva o cupido. Tá bom, tô legal, mano. Não, o NPC virou na minha frente também. Na hora que ele virou, eu fui desviar. Ô, mano. Tem moto que anda muito mais do que essa bicha aqui, viu, mano? Juro pra tu. Pensa uma moto que eu tô triste. É. Ô, Mike. Só pra te falar aqui, ó. Eu acho que eu arrisco... Só que aí, tipo, depois tem só a final, né? Fala de novo, porque tu a voz tá cortando pra caramba. Ah, mano. Eu tô chateado com essa moto. Eu não tô acreditando, velho. Juro pra tu. E eu tô mais coberto de neve do que tudo, ó. Mas pelo menos a arrancada dela, pelo menos... Ela pelo menos empina, né? Ó, se liga só. Ó. Vou fazer uma arrancada de lado aqui pra vocês verem, ó. Ó, se liga só. É limpina, velho. Na arrancada. Mantendo. Hã? Abaixo? Tipo, mais ou menos assim, né? Ai, ai. Cuidado, Léo. Ai, Léo. Pode eu cair, mano. É, rapaziada. Jogamos o dinheiro fora. Ao meu ver. Aí foi sacanagem. Hã? Aí foi sacanagem. Jogamos o dinheiro fora. Ela é bonita? É. Mas, ao meu ver, achei que ela ia andar muito mais pelo valor dela, tá ligado? Ah, não. Eu queria que acabasse de chover. De arrancada, ela é uma boa moto. É, de arrancada, ela é uma boa moto. Mas, de final, irmão. Tem moto aí muito mais violenta, tá ligado? Deixa eu baixar aqui. Acelera tudo aí, Mike. É, mais? Só se eu afundar o... Só se eu afundar o pé aqui, mano. Não tem como, não. Já era. Decepção do vídeo. A moto de 2 milhões e meio. Nossa. Dá pra passar com ela ali, não? O nome disso é fuga. Olha lá, mano. Eu jogo a quinta nela, ela morre, tá ligado? Ela é bonita, velho. Não é feia, não. Mas, assim... Presta, não. Presta, não. Falta com o coração. Olha ali. Olha ali como é que passa. Essa moto, pra ser a mais cara do jogo, ela tinha que ser violenta, velho. Olha. 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 Não pego, não. Nem se eu quiser, lá. Tinha que ter comprado igual daquela ali, ó. Tô tentando. Hã? O Arthur acelera tudo aí, velho. Tô tentando. Só tem curva. Não, tá, não. Não dá pra acelerar, porque tem o peso do Arthur na garupa. É. Tá aqui. É demais, Arthur. No. Mano, é isso, rapaziada. Não tem muito o que fazer. É uma moto bonita. É. Mas, tinha ela jogado fora. Aí, eu achei que o povo ia dar uma bugada nela, pra ela ser dragster, né? Eu achei que ela ia pegar várias velocidades aí. Mas, a única velocidade que ela pegou foi a velocidade da perda da dignidade. Da sem-vergonhice. Entendeu? E, e nem pra empinar, ela empina bem, ó. Olha. É nóis, rapaziada. É, é isso aí que vocês estão vendo. Não tem muito o que fazer. Nessa moto aí. Decepção. Decepção. Decepção.